Uma estrutura diferenciada e moderna, onde você pode trazer os seus amigos para você jogar um futebol, perder aquele peso, correr um pouquinho mais. Essa é a Olé Futebol Society, Alex. Estão no lugar certo. Olha só. É o que nós queremos. Gosto de falar para os meus clientes aí que frequentam a Olé, que nós temos toda a estrutura aqui para o cliente, desde lancheria, tem a área de churrasco. Uma pergunta, uma dúvida minha. Às vezes eu saio do meu trabalho aqui, o horário já está em cima, tem vestiário para mim me trocar aqui, tem essa estrutura para oferecer para o nosso cliente? Tenho toda a estrutura, vestiário, chuveiro ao quente, que é importante. Funcionando. E às vezes a gente não encontra. Aqui na Olé a gente encontra. Toda a área aqui para o cliente aproveitar. O bar, cerveja, churrasqueira. Como é que funciona se eu quero fazer uma janta aqui com meus amigos? Eu estou jogando meu futebol daqui um pouquinho. Qual é o projeto? Como é que vocês trabalham isso? Quero fazer uma janta depois do meu futebol. Tem alguém que pode assar aquela carninha para ficar tranquilo? Joga futebol, já sento, já come a carninha, depois vou para casa para não perder muito tempo? Tem essa estrutura? Tem essa estrutura? Tem essa estrutura. Quem já frequenta a Olé já conhece, já sabe. Tu já falou porque tu já sabe. Exato, já vim aqui jogar várias vezes aqui. O pessoal até gravou e depois a gente vai mostrar. Então é isso aí. Desde o início a gente tem essa parceria com o nosso cliente que nos prestigia. O que a gente faz? O cliente só traz o material do churrasco. A gente sempre tem algum assador, tem o pessoal para fazer o churrasco, servir. Perfeito. Sem custo nenhum. Olha só que bacana. Então você pode trazer os seus amigos aqui para jogar um futebolzinho. Agora é o seguinte, como é que funciona para mim marcar um horário? Para mim saber se tem horário para mim trazer a minha turma aqui. Qual é o telefone de contato aqui de vocês? O telefone é o meu celular, é 9965-1893 ou do meu irmão 9931-3505. Anota isso. Vem conversar com o Alex, vem conversar com o Augusto. O pessoal está aqui esperando por você uma equipe especializada. Uma empresa familiar, né Alex? Isso aí. Então está certo. Vem conversar com ele e você com certeza vai se sentir muito bem. Mercado Aberto continua. A gente começou. A gente começou.